Música Podia aparecer uma luzinha nele, né? Pra dar um alô Tá chegando perto da lua, vai encostar na lua Olha isso, que doido, passou na frente da lua Ele tava subindo, agora ele tá descendo Nossa, sabe que esse zoom do celular é uma bosta Um, um, um Um, 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 um Um, 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 um P conservative Um, 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 um